É muito prazeroso trabalhar num espaço de praça que a gente sabe que vai ser bem mantido e que vai ser utilizado por toda a população. Olá pessoal, hoje eu vou falar de um projeto que é muito emblemático na minha carreira. É a Praça Vitor Tivita e eu tive a honra de participar desse trabalho fazendo a parte de vegetação, fazendo consultorias. Por quê? Porque toda a parte de urbanismo, de zoneamento e de arquitetura da praça já havia sido desenvolvido pela arquiteta Adriana Levisky e a arquiteta Ana Dietrich. Uma das causas desse projeto ser bastante emblemático é que ele foi uma parceria público-privada. O que é isso? O terreno era da prefeitura e quem se propôs a fazer a praça foram empresas particulares. No caso, a editora abriu o Banco Itaú e quem construiu foi a construtora Ivem. Um dos motivos da Praça Vitor Tivita ser bastante emblemática é que ela é a Praça da Sustentabilidade. E por que isso? Porque ela foi construída sobre um terreno contaminado. E por incrível que pareça, existem muitas áreas contaminadas, principalmente na região de São Paulo. Bem, como eu tenho bastante material desse trabalho, eu vou dividi-lo em quatro vídeos. O primeiro deles, nós vamos falar da gestação, da parte do projeto, da criação, como é que foi toda essa história. A segunda parte vai ser sobre o nascimento, vai ser sobre a implantação desse projeto. Vocês vão ver que interessante é a fase de construção de um trabalho. Como um sonho se torna realidade. Depois, eu vou falar da parte do uso, que começa na inauguração da praça. E realmente essa praça foi utilizada por toda a população do entorno, para idosos, para crianças. Teve muitos eventos culturais, como apresentação de orquestras, canto, dança, música, cinema. Foi muito interessante, inclusive serviu para estudos acadêmicos. Foi muito, muito interessante. E infelizmente, eu vou ter que fazer um quarto vídeo falando do declínio dessa praça. Que a partir do momento em que se escasseiam os recursos e a associação dos amigos da praça, que faziam a gestão da mesma, devolvem ela à prefeitura, as coisas começam a se complicar. Foi uma coisa muito dolorosa, foi um verdadeiro desastre. Então, eu vou ter que mostrar também essa parte difícil para vocês. Bem, mas vamos falar como tudo começou. Eu fui chamado em 2007 para uma reunião na Editora Abril. Não sabia muito bem, fui lá e me apresentaram esse projeto, que eu fiquei apaixonado logo de cara. Porque essa questão da sustentabilidade, do homem reverter um processo que ele mesmo já fez, de envenenamento do solo, é uma coisa fascinante. E logo de cara, quando eu soube que no terreno havia um incinerador de lixo, que havia então incinerado metais pesados, e essas cinzas espalhadas no terreno a título de fertilização, eu entendi que esse solo estaria contaminado e eu já falei em fitorremediação. Só que os órgãos ambientais, como a CETESB, já haviam dito que não adiantaria fitorremediação. E eles já descartaram a questão da fitorremediação. Pelo tempo, poderia levar décadas para que esse solo voltasse a ser normal. Inclusive, pediram para se eliminar as árvores frutíferas, porque os pássaros poderiam se contaminar. E eu, que sempre adoro colocar plantas frutíferas, de cara já fiquei bastante decepcionado. Mas enfim, desafios são desafios. E a gente tem que enfrentá-los com todas as armas que a gente tem. Então, já nessa reunião, ficamos conversando com o papel da vegetação na fabricação de combustível, por exemplo, através do etanol, através do biodiesel. Como a vegetação poderia contribuir para a cura das pessoas, através das plantas fitoterápicas. Como minimizar agrotóxicos, usando então plantas para fertilizar o solo. Como poderíamos minimizar, por exemplo, tintura de roupas, usando algodões de diferentes cores. As hortas orgânicas, estruturadas em paredes, através da hidroponia, colocando ali alface, tomate, rúcula, plantadas em tubetões, como se fossem estantes. Enfim, já saí bastante animado. E agora eu quero mostrar para vocês esse projeto, que é literalmente um projeto dos sonhos. Vamos lá? Uma perspectiva mostrando a praça da chegada, o incinerador revitalizado, a rampa para o deck de madeira, as salas urbanas, a área de ginástica, a arquibancada, aqui o palco também coberto. Esse desenho mostra o deck elevado, inclusive os recortes feitos no piso, para que se preserve a vegetação existente. Continuando, nós temos essas salas urbanas. Aqui, nessa cobertura, a área de ginástica. A arquibancada, aqui ainda descoberta, que abriga os sanitários na parte inferior. Essa concha acústica é o palco de apresentações dos eventos. Atrás, nessa pequena construção, nós temos os camarins e a ONG das crianças. Aqui, uma outra perspectiva da praça. Aqui está uma planta baixa que mostra o zoneamento das funções da praça. Eu queria começar aqui pela entrada, pelo número 20. Ou eu acesso direto esse deck elevado que está aqui nesse bege, ou então eu pego à direita e entro aqui nessa praça de chegada. Nessa praça de chegada foram preservadas as árvores e também uma reorganização do paralelepípedo já existente no local. Aqui você vai ter bancos, tem um pequeno estacionamento para pessoas com necessidades especiais ou funcionários. Esse número 10 é uma wetland. Ou seja, é uma lagoa de tratamento de águas servidas dos sanitários que existe aqui dentro do museu. Que é esse prédio aqui. O número 1, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, a ideia seria um centro de exposições com curadoria diretamente do MASP. Olha que legal. Um jardim interno separa então aqui o número 8, que é uma exposição do próprio museu, mostrando como o incinerador funcionava. Voltando, se você pega esse deck, isso é uma rampa. Aqui nós temos um detalhe do deck de madeira, obviamente feito com madeira certificada. Toda a estrutura é metálica. E aqui a gente vê um corte, então de uma pessoa se aproximando da área verde, mas obviamente sem tocá-la. Aqui em cima nós temos uma axonométrica mostrando o sistema de autoirrigação que é o Tech Garden, que foi sugerido por nós, que vai acontecer aqui embaixo. Então, continuando o nosso passeio, nós temos esses alargamentos, que são chamadas de salas urbanas, para acontecer em pequenos eventos, reuniões. E aqui nós temos no 12 uma área de ginástica, principalmente para a terceira idade, uma vez que esse número 13 é um centro da terceira idade, que funcionou muito bem. Assim como caminhando, a gente vai encontrar uma arquibancada, e sob essa arquibancada nós temos os sanitários da praça toda. E aqui no número 3 é o palco, onde nós temos no 6 o camarim, e no número 2 teria uma ONG de educação infantil, que é a Verde Escola. Nós temos o playground, e aqui uma horta, que eu vou mostrar depois quando eu falar da vegetação. Continuando no ponto focal, a intenção era ter uma obra de arte importante, continuando esse cinza todo aqui, que contorna, é uma passarela elevada, metálica, com um piso de concreto, fazendo então todo esse circuito da praça. Esses trechos verdes abrigam a vegetação existente, que foi preservada, e aqui nós temos o tamponamento de 50 centímetros de terra sobre o solo contaminado. Aqui uma perspectiva mostrando o deck elevado de concreto, o incinerador, a vista do palco, e aqui a arquibancada, que nesse esquete ainda não aparece coberta. Agora vamos mostrar outros esquetes da praça. Vocês vejam aqui como esse deck se apoia nessa estrutura metálica, não tocando o solo. Nessa outra visão aparece a edificação que abriga o centro de atividade dos idosos. E nesse trecho nós vamos ter os jardins temáticos. Aqui o estudo inicial do paisagismo mostrando jardins temáticos. Então aqui nós vamos encontrar a praça de acesso, preservando-se então as árvores existentes, banco também de madeira certificada. E continuando, a gente vai ter aqui espécies alternativas para minimização de tratamentos químicos, como algodão branco, verde, bege, marrom. Aqui nós temos espécies para melhoria genética e para recuperação do solo, como soja e milho. Também, posteriormente, a gente plantou milhos mais antigos e milhos mais modernos. Ou seja, milhos transgênicos e milhos não transgênicos. A intenção é que houvesse essa discussão junto aos visitantes. Aqui a gente projetou uma horta orgânica, inclusive para as crianças participarem. E tínhamos também composteiras aqui ao lado. Esse jardim era o jardim do etanol, com cana-de-açúcar e outras plantas alternativas, como beterraba. Nesse trecho a gente ia fazer os jardins fitoterápicos e nesse o jardim do biodiesel, mostrando então as plantas importantes para fazer esse combustível. Aqui a gente tinha Dendê, Babassu, Macaúba. Temos também a Euphorbia tirucale, que é conhecida como a planta do petróleo. E aqui, nesses trechos de muro, olha que interessante, a gente já previa deixar alguns locais para grafite, para ver essa discussão entre o que é pichação e o que é grafite, e também muros verdes. A intenção era fazer, nesses trechos de muro, exemplos de trepadeiras, seria um modelo que seria replicado nos muros das cidades. Muros, normalmente, que ficam sem pinturas, que ficam abandonados, e poderiam contribuir com o verde da cidade. Gente, eu vou terminando esse vídeo para não ficar muito longo, e aqui nós mostramos mais o processo do estudo preliminar, que são aquelas primeiras ideias, as ideias mais criativas, que a gente leva para os clientes, para eles aprovarem ou não, para a gente discutir, enfim, chegarmos a um consenso. Agora, nenhuma obra começa sem um projeto executivo. E quando a gente faz esse projeto, nós já precisamos estar com a cabeça, imaginando como é que vai ser o processo da construção daquilo que a gente criou. Eu vou deixar essa parte para o próximo vídeo, que vai falar de todo o processo do nascimento do projeto. E eu vou deixar, então, o projeto executivo fazendo parte desse universo. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, porque toda semana a gente está trazendo aqui um conteúdo novo. Tá bom? E aproveito para deixar meu costumeiro abraço para todo mundo.